E aí os meninos, menina, tamo aí pra mais uma DR e eu resolvi fazer essa DR porque muita gente confunde título com legenda no Premiere Ou melhor, confunde legenda com título no Premiere, mas no final a gente fala mais sobre isso Essa DR é show pana pra você que quer fazer legendas pros seus vídeos e por exemplo subir esse arquivo de legenda separado no YouTube Então deixa esse botãozinho aí de like azulzinho, anima ele pra nós e acompanha a DR sem perder mais tempo Bora! Pra fazer a legenda é simples, clico aqui com o botão direito e vou em novo item e clico obviamente em legendas pra criar um arquivo de legenda Você pode configurar o tamanho do vídeo e tal e aqui tem o padrão e o fluxo pra você escolher Aí você pode deixar assim mesmo se for pro YouTube no caso e a maioria dos lugares onde você for usar também Então eu jogo esse arquivo que foi criado pra dentro da timeline, digamos que temos um vídeo pra legendar aqui Dou dois cliques na camada e vai aparecer essa caixa de legendas Já vem com esse primeiro quadro escrito pra eu digitar minha legenda ali e se eu quiser ir criando mais é só ir apertando naquele maiszinho ali embaixo Você tem opções de posicionamento de texto, de cor e etc nessa barrinha aqui em cima, aí você dá uma fuçadinha aí Na camada ali vai aparecendo as partes da legenda que eu criei, então é só arrastar ali mesmo na timeline e vou escolhendo o tempo de entrada e de saída de cada quadro Caso você crie um arquivo de legenda, jogue ele pra timeline e não tiver aparecendo a legenda É só você clicar na chavinha ali no preview, ir lá em legendas ocultas e selecionar ativar ali E é claro que em configurações você vai configurar pra aparecer a legenda no padrão que você criou Na hora de exportar o vídeo eu vou na aba legendas pra escolher as opções de exportação Eu posso tanto escolher pra criar um arquivo auxiliar pra por exemplo subir no YouTube E aí eu escolho aqui o formato, no caso o SRT eu acredito que é o mais comum e o mais usado Ou eu posso escolher pra gravar no vídeo, que é a opção que eu tenho se eu quiser renderizar essa legenda junto com o vídeo Meus irmãos, como eu comentei, não confunda título com legenda no Premiere, beleza? A diferença básica entre as duas coisas é a seguinte Os títulos você tem opções de customização, cores, fontes, sombra, etc, tudo mais aquilo que a gente já sabe Nas legendas a gente já é mais limitado quanto a isso Só que quando você usa títulos, esses títulos eles vão ser renderizados juntos com o vídeo Já as legendas você tem a opção de renderizar junto com o vídeo também Mas você tem a opção de fazer esse arquivo separado Pra por exemplo, quando você pôr no YouTube, você sobe esse arquivo separado E a pessoa que escolhe se ela quer assistir com legenda ou sem legenda É basicamente quando você baixa o filminho na internet, que eu tô ligado Tem aquele arquivo em SRT separado E você que escolhe se você quiser assistir com legenda ou sem legenda Então quando você faz as tuas legendas com a opção de título A pessoa que for assistir vai ser obrigada a assistir com legenda Não vai ter como ela tirar, porque aquilo foi renderizado junto com o vídeo E é claro que isso não é ruim, pode ser um resultado que você queira, certo? Meus amigos, um minutinho de pausa pra olhar isso daqui Olha que bonitinho que eu fiz, só pra chamar a atenção de vocês Pra vocês me seguirem lá no Instagram E com certeza não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações Tá saindo vídeo direto aí que vocês estão ligados Então ativa as notificações pra ficar sempre por dentro Um abraço, isso aqui é título Se você ligar a opção de legenda do YouTube, isso aqui é legenda Fica com Deus, você me vê no próximo vídeo Não deixe de acompanhar as paradas aí Tchau!